Olá pessoal, meu nome é Sim Diane, sou professora de matemática da rede municipal de Peró e eu vou selecionar para você a disciplina de matemática. Vamos lá? Então hoje a gente vai trabalhar a aula sobre padrões e relações numéricas. O objetivo dessa aula é reconhecer os números pares e os números ímpares, indicar o padrão de crescimento ou decrescimento de uma sequência numérica. Então nós vamos estar trabalhando, gente, com algumas sequências que respeitam alguns padrões e aprender a reconhecer esses padrões, ok? Então vamos lá, primeira atividade, para o ímpar. Observe a sequência numérica e responda. Aqui a gente tem essa sequência, seguinte, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Aí ele pergunta aqui, ó, ela é formada por números naturais que termina com quais algarismos, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, olha aqui o final, voltou a repetir, ó, 0, 2, então eles são terminados em quem, ó? Vamos lá, em 0, em 2, em 4, em 6, em 8, ó, 0, 2, 4, 6, 8, depois, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, e assim sucessivamente. Então, se nós percebermos aqui, isso daqui é uma sequência formada por números pares. Então, como se chama essa sequência? A sequência dos números pares. A sequência Isso daqui, pessoal, ó, é a abreviação de números, tá? Vou anotar aqui pra vocês, porque eu sempre tô usando essa abreviação. Nesta sequência, quanto se deve somar para obter o próximo número? Então, aqui, vamos observar. Do 0 pra virar 2, a gente soma 2. Do 2 pra virar 4, a gente soma 2. Do 2 pra virar 6, a gente soma 2. Então, pra cada termo dessa sequência, eu estou somando 2. Então, nessas sequências, quanto deve se somar para obter o próximo número? Devemos Devemos Somar O número 2 Observe a sequência numérica a seguir, ó 1, 3, 5 Quem será que vem depois do 5? Ó, vamos observar o que tá acontecendo. Do 2 pra ir pro 3, a gente somou 2 Do 2 pra ir para o 5, a gente também somou 2 Então, o próximo número eu vou obter o quê? Somando 2 Então, 5 mais 2 aqui vai dar 7 7 mais 2, 9 9 mais 2, 11 11, 11 mais 2 13 13 mais 2, 15 15 15 mais 2, 17 17 mais 2, 19 19 mais 2, 21 Então, ela é formada por os números naturais que terminam em quais algarismos? 1, 3, 5, 7, 9 Daí aqui, ó 1, 3, 5, 7 e 9 Então, os algarismos que eles terminam é 1, 3, 5, 7 e o 9 Nesta sequência, quanto deve somar? A gente já fez aqui em cima A sequência tem que ser somado 2, né? Devemos Somar O número 2 Como se chama essa sequência? Quais são os números que apareceram aqui? 1, 3, 5, 7, 9, 11 São todos números ímpares Então, essa é a sequência De números Ímpares Agora, aqui ele pede para a gente completar a sequência Aqui a gente começou No 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E foi até o N Agora aqui, ó 1, 2, 0, 2, 4, 6, 8 O próximo vai ser o O 10 Aí o próximo vai ser o 12 E assim sucessivamente Então, aqui, ó Eu vou continuar fazendo Até quantos números eu quiser, ok? Então, aqui, ó Eu estou sempre multiplicando por 2, né? 2 vezes 2, 4 Aí, aqui Se eu somar mais 2, ó Vamos fazer por posição Aqui, ó Posição número 1 Posição número 2 Posição número 3 Posição número 4 Posição número 5 Então, ó Aqui é 0 Depois é 2 Depois é 4 Depois é 6 Depois é 8 E assim sucessivamente, ok? Aí, aqui Em geral, o número natural pode ser feito Representado Por 2N Em que o número N É um número natural Agora, pense e responda Se aqui Ele falou que o N é 14 Qual vai ser o valor de 2N, ó 2N é a mesma coisa que 2 vezes o N Opa Eu pus N aqui Vamos lá 2 vezes o N Se ele é 2 vezes o valor do N E ele me deu o valor do N Como sendo 14 No lugar deste N aqui, ó No lugar deste N aqui, ó Eu vou colocar o 14 Então, isso daqui vai ficar assim, ó 2 vezes 14 Quanto que é 2 vezes 14? Monta lá a continha, gente, ó 2 vezes 14 2 vezes 4 é 8 2 vezes 1 é 2 Então, aqui vai ficar 28 Ok? Agora, aqui, ó Ele falou que 2 vezes o N É igual a 58 Então, ele quer saber o valor somente do N Então, eu tenho que pensar Que número que multiplicado por 2 Vai me dar o 58? Ou seja Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão Então, se eu quiser pensar Em qual é o valor do N Eu vou usar a operação inversa Então, se 2 vezes N é 58 O 58 dividido pelo 2 Vai me dar o N Observa aqui Só pra gente entender numericamente Isso que eu tô fazendo aqui com a letrinha Se eu tenho Que 2 vezes 6 é 12 Isso significa o quê? Que se eu fizer 12 Dividido por 2 Vai me dar o valor do 6 E se eu fizer o 12 Dividido pelo 6 Vai me dar o 2 Então, quando eu quero saber Um desses fatores aqui Da multiplicação Eu pego o meu resultado O meu produto E divido por um dos meus fatores Da multiplicação Então, aqui Esse resultado vai ficar 58 Dividido Por 2 Quanto que é 58 Dividido por 2? Monta lá a continha O 2 cabe dentro do 5 Quantas vezes? Duas vezes 2 vezes 2 dá 4 Coloco lá embaixo 5 menos 4 Sobra 1 Abaixo o 8 Quantas vezes o 8 cabe dentro Do 2 cabe dentro do 18 9 9 vezes 2 dá 18 E resta 0 Então, minha resposta aqui O N vai ser igual a 29 Agora, a gente vai fazer Essa próxima atividade aqui O valor para descobrir O quanto falta Para completar a tabela aqui Então, aqui Na posição 1 0 Eu tenho 1 Na posição 1 Eu tenho o 2 Na posição 2 Eu tenho o 5 Na 3 Eu tenho o 7 Na posição 4 Eu tenho o 9 Na posição 5 Aqui eu vou ter o 11 1, 3, 5, 7, 9 11 Aí o próximo é o 13 Então, o que que eu tô fazendo? Se eu pegar Aqui, ó Esse valorzinho aqui E multiplicar Pela posição Antes a gente fazia lá 2N 2 vezes 0 Dava 0 Era o primeiro de lá Só que aqui Tá começando no 1 Então, eu tenho que fazer 2 vezes o valor Que tá aqui em cima Que é a minha posição Mais 1 Então, vai ficar 2 vezes o 0 Que é essa posição Mais 1 dá 1 Ok? 2 vezes o 1 Que é essa posição Vai dar 2 Mais 1, 3 2 vezes o 3 Que é essa posição Dá 6 Mais 1 dá 7 Então, a gente consegue gerar Então, aqui vai ser o 2N Mais 1 Isso daqui, gente É a forma geral De qualquer Número ímpar Assim como De lá de cima Ó Quando a gente fazia lá Vezes 2 Ó 0 vezes 2 vezes 0 0 2 vezes 1 2 2 vezes 2 4 4 vezes 2 E assim sucessivamente Então, aqui vai ser o 2N Ó 2 vezes N 2N Isso daqui É a forma geral De um número par E isso daqui De um número ímpar Então, todo número par E todo número ímpar Pode ser escrito Daquela forma lá Então, vamos olhar aqui Ó Se o N é igual a 7 Quanto que vai ser O valor de 2 vezes O N mais 1 Então, esse 2N mais 1 Significa que eu fiz 2 vezes O valor do N mais 1 Então, esse N aqui Ó Esse N que ele falou Que é 7 Eu vou trocar Por esse N aqui Então, no lugar do N Que tá vermelhinho Eu vou pôr o 7 Vai ficar 2 vezes O 7 Mais 1 A gente sempre resolve A operação de multiplicação Primeiro Então, 2 vezes 7 Dá 14 Mais 1 14 mais 1 Vai dar 15 Ok? Agora Ele falou O quanto é o 2N mais 1 E ele quer saber O valor do N A gente vai de novo Usar as operações inversas Então, eu sei que 2 vezes o N mais 1 É igual a 21 Eu vou usar a operação inversa Para descobrir Então, se aqui eu estou somando 1 Eu vou tirar 1 daqui E para ficar igual a minha balança Eu vou tirar 1 daqui também Então, vai ficar 2N mais 1 Menos 1 Aí, como é uma igualdade Eu vou pôr 21 E do outro lado Eu também tiro 1 Então, esse tira 1 daqui Eu também tirei 1 daqui Para ficar igual a minha balancinha Pensa lá na balança Toda vez que eu tiro alguma coisa Para ela ficar em equilíbrio Eu tenho que tirar dos dois lados Aí, aqui Mais 1 com menos 1 Vai dar 0 Então, vai ficar só o 2 vezes N aqui E 20 menos 1 21 menos 1 Vai ficar 20 Aí, aqui Que número Vezes o N Vai dar o 20 Então, aqui Lembram lá da operação oposta Para eu achar quem é esse produto Eu divido ele Por um dos fatores Lá da minha multiplicação Então, vai ficar 20 dividido por 2 Que vai dar 10 Então, o meu N aqui é 10 Bora lá para a próxima atividade Escreva a sequência dos números pares De 1014 a 1000 Em ordem decrescente Então, começando lá no 1014 Dos números pares Quem vem antes do 1014 Que é par O 1012 Depois O 1010 E eu vou fazendo isso Tirando 2 em 2 Agora, o 1008 1006 1004 1002 E 1000 Ok? Escreva uma sequência De 4 números ímpares 3 consecutivos Maiores que 100 E menores que 110 Então, números ímpares O primeiro número ímpar Depois do 100 É o 101 Aí, o próximo É o 103 Depois o 105 E depois o 107 Poderíamos colocar o 109 Aqui também? Poderíamos, tá? Porque ele, como ele só quer 4 números Eu vou parar aqui no 104 Ok? Então, pessoal O que a gente trabalhou nessa aula? Vamos retomar A gente trabalhou Como eu escrevo a forma geral Dos números pares E como eu escrevo a forma geral Dos números ímpares Então, qualquer número par Eu posso escrever como sendo 2 vezes o N Onde N é um número natural E os números ímpares Eu vou escrever como sendo 2N mais 1 Onde o N também é um número natural Então, essa daqui é a forma Geral Do número ímpar Do número par E essa daqui é a forma Geral Do número ímpar Então, por exemplo Se eu substituir aqui de novo O N por 1 Por 0 Vai ficar 2 vezes o 0 Que é 0 2 vezes o 1 Que é 2 2 vezes o 2 Que é 4 E assim sucessivamente Para gerar os números pares Para gerar os números ímpares Eu vou fazer o que? 2 vezes 0 Mais 1 2 vezes 0 Mais 1 2 vezes 0 Mais 2 vezes 1 Mais 1 2 vezes 1 2 Mais 1 3 2 vezes 2 Mais 1 2 vezes 2 4 Mais 1 5 E assim sucessivamente Eu gero todos os meus números Ímpares Aí, lembrando lá O que é uma sequência decrescente Olha aqui Esse é um exemplo De sequência decrescente Porque ela estava no 1.014 E ela foi diminuindo Então, ela diminui os valores Se ela diminui, ela é decrescente E aqui, ó Eu estou aumentando os meus valores, né? Então, quando o meu valor aumenta A minha função A minha sequência, ela é Crescente Ok? Então, quando está aumentando Vamos pôr aqui no nosso resuminho, ó Ela é decrescente Se os valores estão diminuindo E ela é crescente Se os valores estão aumentando E ficamos por aí, então Com essa aula de sequência Até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.